Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O candidato presidencial Lula da Silva afirmou que é preciso derrotar Zair Bolsonaro para recuperar a democracia. No seu primeiro discurso público, Lula da Silva salientou que não estarmos perante uma eleição comum, mas antes perante um fascista cercado por milicianos de todos os lados. Pelo que refere, é necessário derrotar para recuperar a democracia. A convenção em que a candidatura de Lula foi oficializada foi um evento de baixo perfil realizado num hotel de São Paulo à porta fechada. Na mesma altura, Lula liderava um comício na cidade de Recife. Nós não estamos enfrentando uma eleição comum. Nós estamos entrando um fascista cercado de milicianos por todos os lados e que nós precisamos derrotar para recuperar a democracia. Eu poderia guardar meu título, sabe, de o melhor presidente da história do Brasil e viver e viver os últimos anos da minha vida tranquilo. Entretanto, eu vi esse país sendo destruído. Então, esperem, porque amanhã esse Brasil vai voltar a ser o país do nosso sonho. Um país com cultura, com emprego, com lazer. Um país em que todos ajudam a construir. Em 2018, o ano em que Bolsonaro ganhou, aspirou de novo a ceder à presidência. Mas o sistema de justiça eleitoral impediu de o fazer porque viria a ser condenado por corrupção. Mas em março de 2021, a sua vida deu uma volta de 180 graus ao recuperar os seus direitos políticos. Graças a uma decisão do Supremo Tribunal que anulou as duas sentenças, sairia da prisão. Entretanto, a campanha de Ciro, que vai disputar pela quarta vez as presidenciais, adotou o lema Vote em um e livre-se dos dois, numa referência a Lula e a Bolsonaro. No domingo, será a vez de Bolsonaro que será proclamado o candidato do Partido Liberal num evento a realizar no Rio de Janeiro. O Serviço de Migração de Moçambique anunciou que o treinador português de atletismo detido em Maputo vai ser deportado para Portugal. O Serviço de Migração de Moçambique anunciou que o treinador português de atletismo, Alberto Lário, detido em Maputo por alegadamente existirem irregularidades nos documentos, vai ser deportado para Portugal. Passa o que passar. Eu estou muito agradecido a tudo aquilo que fizeram por mim em Moçambique durante estes nove anos. Eu nasci aqui, sou moçambicano, estou à espera da minha nacionalidade, só espero que um dia consiga ter a minha nacionalidade para poder viver definitivamente em Moçambique sem este tipo de sobressaltos. Eu amo esta gente, tenho as minhas crianças, tenho meus miúdos, eu deixei a minha família para estar aqui com os moçambicanos. Só tenho que aguardar o que as autoridades decidirem. Nós que estamos em casa, ele representa dois papéis. O primeiro como pai, o segundo como treinador. Então, sendo, para a minha parte, estou aqui já há seis meses, não estou aqui há bom tempo, estou aqui há seis meses, mas pelo curso que eu estou aqui há seis meses, o que eu, do jeito que eu melhorei aqui há seis meses, eu tenho perdida a certeza, mesmo se fosse estar com outro treinador, não poderia melhorar assim. Então, eles me tiram o treinador, como é que eu vou ficar, como é que vou representar Moçambique, também estou desesperada, não sei o que dizer quanto a isso. Estou muito triste com isso, nem sei como é que vai ser esse Mundial, porque ser um treinador não vale nada. Alberto Lário, que nasceu em Moçambique e vive no país há vários anos, conseguiu o marco de colocar Verónica José entre as melhores atletas mundiais em júniores femininos, numa aposta que contou com o apoio da Associação Portuguesa de Moçambique. O Campeonato Mundial em Cali, na Colômbia, marcado para agosto, será a primeira grande competição internacional da corredora nos 1.500 metros, que bateu o tempo de 4 minutos e 29 segundos em Braga e tem vindo a melhorar a prestação. O treinador diz que tem há mais de seis anos um pedido de nacionalidade pendente, mas as autoridades alegam que não têm qualquer prova do pedido de requisição dessa nacionalidade. A detenção resultou de uma denúncia feita pelo presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Kamal Badru. Ele não quer que eu continue em Moçambique, porque ele tem um atleta da África Sul que ele queria levar ao Campeonato do Mundo. Eu preparei melhor a Verónica e a Verónica conseguiu os mínimos, esse atleta não conseguiu e ficou bastante chateado. Ele, acho que neste momento, é consciência geral, está a destruir o atletismo de Moçambique. Foi mesmo algo planejado, armaram contra ele, porque de tanto que ele faz para Moçambique ajudar os atletas e tal, deveriam ter um bocadinho de consideração e respeito a nós atletas e também a ele, porque ele não é um criminoso que eles podem levar nesta época. Os atletas estão indignados e organizaram uma marcha exigindo a libertação daquele que tem sido uma referência para as novas gerações moçambicanas do atletismo e que tem lutado para que os atletas permaneçam em Moçambique e não aceitem convites de clubes portugueses, por exemplo. O primeiro-ministro português afirmou que o que distingue o governo da posição é que o Executivo procura encontrar soluções enquanto os restantes partidos falam em caos. Aquilo que nos divide não é reconhecer se há ou não há problemas. Se há ou não há problemas nos aeroportos, se há ou não há problemas no Serviço Nacional de Saúde, se há ou não há problemas nos ensinos florestais. Claro que há problemas. Se tivessem dado atenção à minha intervenção, veria o mesmo que eu chamei a atenção e sinalizei problemas nas urgências, na floresta e nos aeroportos. Apresentei também os resultados. A grande diferença entre o governo e as oposições é que as oposições perante os problemas falam em caos. E o governo, quando vê problemas, encontra desafios para procurar soluções. Estão todos problemas resolvidos. Estão todos problemas resolvidos. Claro que não. Há muitos problemas por resolver. E é por isso que aqui estamos. É para continuar num um a resolver cada um dos problemas. É isso que temos feito. É isso que estamos a fazer. É isso que continuaremos a fazer. O secretário-geral do PCP de Portugal apontou ao governo um conjunto de problemas estruturais do país, como a precariedade ou a inflação. O primeiro-ministro pediu para não se ignorar o contexto da guerra na Ucrânia. A situação nacional e os problemas do país, que o país enfrenta, não estão desligados de décadas de política direita e das opções dos sucessivos governos que deixaram Portugal numa situação de dependência externa, atraso económico, injustiças e desigualdades sociais. Os trabalhadores e o povo enfrentam hoje problemas que marcam a realidade nacional. O aumento do custo de vida e a acelerada degradação das condições em que vivem os trabalhadores e as populações são problemas que contrastam com a concentração da riqueza, o acumular de lucros dos grandes grupos económicos. As opções políticas do governo, ao convergirem com os interesses desses mesmos grupos económicos, são também razão desse contraste. Os grupos económicos aproveitam, naturalmente, a política de sanções e a guerra para especularem, acumularem lucros, tal como antes fizeram com a epidemia. Veja-se a situação dos combustíveis só na Galpe. A margem de refinação do petróleo passou de 6,9 dólares para 22,3 dólares no segundo trimestre. Por que razão o governo recusa o controle e fixação dos preços e aumentar salários e pensões? A precariedade é uma chaga do nosso mercado de trabalho e, por isso, temos em discussão na Assembleia da República a agenda do trabalho digno, que tem como um dos objetivos fundamentais acelerar o combate à precariedade. Nos últimos anos, como sabe, não só os contratos a prazo diminuíram, como a percentagem de contratos sem termo no conjunto das pessoas empregadas aumentou significativamente e está neste momento já nos 84,9%. E, Sr. Deputado, desculpe, mas não resisto a um à parte. Há muitos problemas estruturais, mas um dos problemas que mais determinantes para a situação do país hoje é mesmo o resultado da inflação que resulta da guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia. A coordenadora do BE de Portugal questionou o primeiro-ministro se teve envolvimento nos apoios concedidos pelo Banco do Fomento ao empresário Mário Ferreira. António Costa negou e considerou insultuosa a pergunta. Mário Ferreira, que é conhecido pelo escândalo na vida de Atlântida, pelos cruzeiros no Douro, pela compra da TVI, não é só o maior beneficiário dos apoios agora conhecidos do Banco do Fomento. Ele recebe mais do que todos os outros apoios, 40 milhões de euros de investimento público. E é tudo estranho nesta decisão. Prioridade a um setor da economia que, diz o Governo, vai bem, o turismo. Prioridade a um investimento em cruzeiros no Ártico, que é uma das regiões mais sensíveis às alterações climáticas. Prioridade a uma empresa cujo o empresário Mário Ferreira está a ser investigado a nível nacional e europeu por branqueamentos de capitais e por fogo ao fisco. Prioridade a uma empresa que é administrada por um ex-assessor do Sr. Primeiro-Ministro, Diogo Lacerda de Machado. Resultado, há um financiamento que quadriplicou os limites de referência do próprio Banco do Fomento. E a pergunta que tenho é que o envolvimento é que o Sr. Primeiro-Ministro teve nesta decisão. Segunda pergunta, Uber. Um ex-alto-quadro da Uber partilhou dados que comprovam que o crescimento da empresa em todo o mundo é uma história de banditismo económico e manipulação. O PS comprometeu-se em 2021 a obrigar a Uber e demais plataformas a estabelecer contratos de trabalho. Eu lembro-me de ouvir a sua promessa sobre isto no final do Congresso do Partido Socialista há menos de um ano. Era esse o caminho que era indicado pelos especialistas a quem o Governo encomendou o Livro Verde sobre o Trabalho Digno e é também o caminho da proposta de Diretiva Europeia que foi elaborada por uma eurodeputada socialista. Era essa a proposta que o Sr. enviou à Concertação Social em outubro passado e com a qual fez campanha eleitoral. Mas isso foi na campanha eleitoral. O Governo acaba de decidir rasgar o Livro Verde e desdizer tudo o que prometeu. Na agenda, que ainda se chama do Trabalho Digno, não sabemos porquê, a Uber já não tem de fazer contratos com os trabalhadores. Reabrindo-se, aliás, a porta à figura do intermediário. Nesta distopia liberal, cada homem com a sua bicicleta é uma empresa para que a Uber não tenha regras do trabalho, não tenha de pagar segurança social, não tenha de pagar impostos. Esta servidão que está a ser imposta aos trabalhadores permite à Uber poupar milhões. Mas não foi isso que o Governo prometeu. E a Sra. Ministra, quando apresentou a lei aqui no Parlamento, não conseguiu explicar porquê é que abandonou o que estava na proposta original, porquê é que não segue o Livro Verde, porquê é que não segue a Diretiva Europeia. E a minha pergunta é, se não foi a Ministra quem decidiu este recuo do Governo e porquê? Quem decidiu manter Portugal como o modelo de ouro que a Uber tanto quer para fugir às regras europeias? Quanto à última questão, não, não me imagino a dizer nada do que tenha dito o novo líder do PSD. Segundo, relativamente às questões da floresta, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática irá falar e eu, precisamente, não vou consumir tempo para ele poder falar. Quanto à agenda do trabalho digno, espero que na sede da especialidade se resolva esse problema, se esse problema existe infelizmente. E, finalmente, sobre a pergunta insolutuosa que me dirigiu em primeiro lugar, a minha intervenção é zero, foi zero, como muito bem a Sra. Deputada sabe. Muito obrigado. O Ministro da Cultura de Portugal considerou que o Governo responde com soluções gradualistas nos problemas estruturais do país. acentuou que o Executivo atua sem procurar alimentar divisões. Temos hoje uma maioria para governar e não fugimos à responsabilidade. Esta maioria, aliás, nasceu da confiança que os portugueses depositaram no Governo num contexto que se sabia que não seria fácil. Não nasceu nem de uma ilusão, nem de um quadro de euforia. Ao cabo de dois anos que foram especialmente duros de uma pandemia, os portugueses sentiram que podiam confiar. E a maioria é sempre uma responsabilidade acrescida. Aliás, os portugueses confiaram no Governo, porque este é também um Governo que confia nos portugueses. É um Governo que não alimenta divisões. Aliás, já passou o tempo em que se punham uns contra os outros, novos contra velhos, funcionários públicos contra funcionários do setor privado, tratando grupos de trabalhadores inteiros como bode expiatório. Nós estamos aqui para avançar juntos e é mesmo isso. Os portugueses confiaram em nós e há uma outra diferença fundamental, é que nós também confiamos nos portugueses. As reformas que perduram, e aqui falou-se mais uma vez muito de reformas, são aquelas que mudam o país. Não são as que são feitas contra as pessoas, mas com elas. Não são as que dividem, mas as que assentam no diálogo. Nós não confundimos o mandato que temos para governar com um Governo enclausurado na sua própria maioria. Nós conhecemos Portugal e os portugueses e a nossa missão é unir e mobilizar as energias do país. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a este Governo coube de facto estar em funções num período histórico cheio de adversidades, algumas delas graves e inesperadas. Mas o momento que atravessamos dá-nos grande clareza sobre as tarefas principais. Nós temos de modernizar o país e proteger as pessoas e precisamos de fazer as duas coisas em simultâneo. Nós não disfarçamos as dificuldades nem os problemas, mas também não os tememos. É que não temos mesmo nenhum temor. Já foi assim, aliás, quando ninguém acreditava que fosse possível ter as contas certas, gerir os riscos do sistema financeiro e pôr o emprego a crescer. Já foi assim na pandemia, com determinação e serenidade. E foi assim também nestes últimos dias, face a uma vaga de incêndios de contornos muito preocupantes. É assim agora, de novo, para fazer face às consequências de uma guerra dramática, cujos efeitos sentimos no dia-a-dia com o aumento da inflação. A crise provocada pela invasão da Ucrânia tornou imediatamente necessário um conjunto de medidas para defender, uma vez mais, os portugueses, sobretudo os mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, esta guerra só tornou ainda mais premente à agenda de modernização do país. Nós virámos a página da austeridade, virámos a página da pandemia, virámos a página que colocava portugueses contra portugueses e estamos agora a começar um novo capítulo. Modernizar o país e proteger as pessoas são as duas bases em que assenta a nossa estratégia. Modernização e proteção social têm de ir juntas. Este é um governo com energia reformista, mas a medida de uma boa reforma não é o descontentamento social. Pelo contrário, uma boa reforma é aquela que resiste ao tempo e que não é revogada à primeira oportunidade. Para os problemas do país é preciso ter respostas construídas passo a passo com o empenhamento de todos. Essa é a nossa ideia de reformismo. Para problemas estruturais, soluções graduais. E aos problemas estruturais nós respondemos mesmo com a ação concreta. Na verdade, o nosso compromisso não é apenas com o tempo curto. Aliás, senhores deputados, têm toda a tranquilidade que nós também temos para governar durante quatro anos e daqui a quatro anos terão a oportunidade de apresentar de novo as vossas propostas aos portugueses. O horizonte deste governo é 2026. E esta é uma legislatura com uma responsabilidade acrescida porque também neste período se cumprem 50 anos, no 25 de Abril, 50 anos da democracia portuguesa. É mesmo. 50 anos da democracia portuguesa. E este é o momento, este é o momento, eu sei que os senhores vivem desconfortáveis com a nossa democracia ter 50 anos. É da vida. É da vida. Tem sido 50 anos de desenvolvimento e crescimento económico para todos os portugueses. É o momento, é o momento para refletirmos sobre como Portugal mudou e o muito que há para fazer para termos o país que ambicionamos. Temos hoje um Portugal mais moderno, com mais inclusão social, com gerações mais novas, muito mais qualificadas. Um país muito mais inserido no contexto europeu e internacional. É que já percorremos, já percorremos mesmo um longo caminho. Mas ainda precisamos de convergir com os países mais avançados da Europa, de ter um Portugal mais competitivo e mais inovador. Já estão mais calmos? O senhor ministro tem de concluir. Eu tenho de concluir quando os senhores deputados também tiverem, derem essa oportunidade. Um país, um país que dignifique o trabalho, que o remunere condignamente. Um país que valorize as qualificações, onde os jovens encontrem mais oportunidades. Um país onde os mais velhos tenham o cuidado que precisam e a proteção que merecem. Um Portugal inteiro que não deixe para trás nenhuma parte do seu território. O compromisso deste Governo é com o Portugal futuro, mas é um compromisso que só se concretizará mobilizando a energia e a vontade de todos. Dos jovens e dos mais velhos. Dos trabalhadores do privado e dos funcionários públicos. Dos empresários e dos criadores. Dos autarcas e da sociedade civil. Dos que vivem no litoral e no interior. Dos portugueses todos de norte a sul e das ilhas. Da nossa parte, temos a energia necessária para fazer face às dificuldades e a vontade essencial para conduzir as mudanças que o país precisa. Mas uma maioria de diálogo conta com todos. O Ministro do Ambiente de Portugal prometeu um aumento radical na produção de energias renováveis em Portugal. Outra garantia é a concessão de mais licenciamentos para água reciclada e uma avaliação ambiental estratégica de projetos para reforço do caudal no Médio Teso. Portugal está em seca severa. As condições meteorológicas deste ano são extremas, constituindo um desafio ambiental, social e económico exigente. Seis dos dez anos mais secos ocorreram depois do ano 2000. Às escassez da precipitação juntam-se elevadas temperaturas. O mês passado foi o terceiro junho mais quente desde que há registros. Maio de 2022 foi o mais quente nos últimos 91 anos. A onda de calor porque acabámos de passar, conforme as regiões do país, durou entre 6 a 16 dias. No Pinhão atingiram-se 47 graus, o máximo absoluto naquela estação do Douro Vinheteiro. Em alguns locais registaram-se temperaturas superiores ou iguais a 40 graus centígrados durante 10 dias consecutivos. Com estas condições aumenta exponencialmente o perigo de incêndio. A alteração do padrão climático associado a secas tornou-se mais frequente, mais intenso e atinge áreas cada vez maiores do nosso território. A seca é estrutural. Os estudos mostram que a precipitação em Portugal diminuiu cerca de 15%, prevendo-se que reduza entre 10 a 25% até o final do século. O Governo tomou medidas de contingência para mitigar os efeitos da seca. Ainda em fevereiro decidimos suspender ou limitar a produção de eletricidade num conjunto de barragens para preservar outros usos mais prioritários da água. Esta situação exige, naturalmente, soluções de fundo e permanentes. Temos de nos adaptar. A água tem de ser usada como moderação, em casa, nos campos, nas fábricas. Tem de ser preservada nas suas fontes. E tem de ser reutilizada para finalidades que não exijam a sua potabilidade. Srs. e Srs. Deputados, as razões para a crise energética são conhecidas. Aumento da procura de combustíveis fósseis, na recuperação económica pós-Covid. Guerra na Ucrânia, chantagem de Putin e cortes no fornecimento de gás natural. Preços estratosféricos do petróleo e do gás natural. Repercussão no mercado de eletricidade, onde vigoram mecanismos de formação de preço marginalista do preço do mercado do gás. Portugal está mais protegido do que a maioria dos seus parceiros europeus, graças à aposta nas energias renovadas. Contudo, nós não estamos imunos. E foi por isso que, em boa hora, os chefes de governo da Península Ibérica exigiram a criação de um mecanismo que limitasse os preços da eletricidade produzida a partir do gás natural. O mecanismo proposto por Portugal e Espanha, e aprovado pela Comissão, a 8 de junho, permitiu desligar a formação do preço da eletricidade na Península Ibérica do gás natural. Os resultados tão à vista foram ditos pelo Sr. Primeiro-Ministro. O mecanismo, no primeiro mês, permitiu uma poupança média diária de 52 euros megawatt hora, ou seja, 18% de redução, um benefício líquido de 76 milhões de euros. Num contexto europeu de sobressalto, nós conseguimos conter os preços da eletricidade. Segundo a ERCE, entre 2018 e 2022, registrou-se uma redução acumulada de 115% nas tarifas de acesso à rede. Por outro lado, os consumidores domésticos de eletricidade observaram uma redução de 3,7% no preço final no mercado regulado. E podemos observar que, desde 2018, que Portugal tem uma trajetória de preço antes de imposto consistentemente abaixo da área euro, da União Europeia ou mesmo da nossa vizinha Espanha. E ainda esta semana, nós acrescentámos medidas que nos vão ainda melhorar a nossa circunstância. Porque inaugurámos a cascata de barragens do Tâmega, que aumenta 1.158 megawatts de capacidade de energia renovável ao país, e ainda para mais acrescenta reversibilidade e capacidade de segurança ao sistema. Por outro lado, a forte aposta no solar permite-nos antecipar metas que nós tínhamos previsto para 2030. No último ano entraram em funcionamento centrais solares que acrescentam 700 megawatts de potência. Este ano, vamos quebrarmos a barreira de 2.000 megawatts instalados e esperamos que entre em funcionamento mais 1.200 megawatts de potência. Zé Fino Maia e Rui Maia, primos e de Edna Cigana, são a fase visível de um projeto sediado no bairro do Cerco, no Porto. O projeto poderá mudar o futuro daquela zona através da qualificação para o trabalho. Promovido pela Câmara do Porto e materializado pela Associação do Porto de Paralisia Cerebral, as oficinas batizadas de Vão Mais Longe são em simultâneo um apelo e uma declaração de orgulho. O bairro do Cerco até vai tentando entrar pela janela da sede do projeto, mas quem entra pela porta pode acabar por sair com melhores perspetivas de emprego. São as pessoas adultas ou jovens que terminaram a escolaridade e que estão em situação de desemprego. E, portanto, neste caso aqui inclui-se também os adultos em situação de desemprego de longa duração. E, portanto, para eles também temos um conjunto de atividades definidas. E depois também estamos a trabalhar a um eixo específico para trabalhar com as famílias e com as crianças, no sentido de promover algumas competências parentais, numa lógica de parentalidade positiva. A comunidade cigana do bairro do Cerco encontra aqui uma forma de dar o exemplo às crianças da etnia. Demonstram que o estigma é apenas social. Às vezes os ciganos dizem, ah, e os ciganos já não têm cabeça para aprender a ler nem a escrever. E eu já respondi de outra maneira, disse, não, eu tenho capacidade, se tu não tens, eu tenho. Eu quero seguir um caminho bom, quero ter boa escolaridade. É o que eu disse a ele, eles, pá, há pessoas que olham de uma maneira e dizem, parabéns por isso, pelo objectivo que queres ter mais claridade. Uma pessoa que eu não sabia ler nem escrever, sou sincero. É óbvio que é de entender que há muitos ciganos que não trabalham porque não têm a primeira classe, cara. Eu acho que se for pedir um trabalho qualquer, até mesmo ou seja, que é jornalista, se tiver um curso de formação profissional, depois mais a faculdade, depois jornalismo, se calhar se fosse precisar de alguém, não, tem que ter as habilitações para cá. Pronto, acho que é mesmo, se calhar não vai haver aquele estigma aí, é cigano. Mas, se tivermos estudos bons, acho que o pessoal nos vai importar. Também é um trabalho de autoestima, de promoção de autoestima, de validar, efetivamente, as competências, de pôr as pessoas a treinar aquilo que aprendem na escola e depois perderam, foram perdendo com o tempo. E estes dois casos, para nós, são casos que nos trazem muita felicidade, porque, efetivamente, sentimos que, de alguma maneira, aqui foi, foi, conseguimos algum sucesso, e, efetivamente, as pessoas vão dar um salto da qualificação na sua vida. Este projeto integra o Contrato Local de Desenvolvimento Social Quarta Geração e decorre, desde 2020, a dois passos do Centro de Formação Profissional do Porto, o maior do norte do país. Uma Aline Frazão diz sentir-se feliz por estar pela terceira vez num palco do Festival Músicas do Mundo de Cines. Acredita que 2022 poderá ser um ano de pensar a importância de se mudarem as coisas em Angola. Estou muito feliz. Fiquei logo feliz quando o concerto foi confirmado. Então, desde que foi confirmado, que eu tinha garantido que o verão ia ser lindo. Porque, realmente, eu tenho uma relação já com sinos de alguns anos. Vim cá com o meu segundo álbum e com o terceiro. E é um festival pelo qual eu tenho um imenso carinho. Gosto muito de vir cá, tenho muito boas lembranças. Principalmente o primeiro. O primeiro foi, assim, como é que se diz, um objetivo, um bucket list da vida, tocar em sinos. Então, fazer isso três vezes é uma maravilha. E com este álbum, porque acho que é um álbum que também combina muito com o festival. É um álbum que celebra os ritmos africanos, não só de Angola, mas de outras latitudes, inclusivamente ritmos africanos de fora do continente africano. E é um álbum de festa, de celebração. Não só pelo contexto em que surgiu, pós-pandemia, que marca um pouco toda uma produção musical e as vidas de todas as pessoas, mas por pessoalmente também achar que é importante, nesta fase conturbada que estamos a viver, assim, politicamente, historicamente, a importância de se celebrar e de se desfrutar de certas coisas. Eu acho que, eu sei que para o mindset e para o zeitgeist europeu isso pode ser um pouco fútil, um pouco leviano, mas, sinceramente, eu acho que é bastante profundo, na verdade. Eu acho que é bastante revolucionário a gente poder se dar momentos, o público que vier aqui assistir, vocês desfrutarem, enquanto estão a trabalhar, poderem desfrutar da música e não ser só, a vida não ser só o trabalho, não ser só, acho que eu sou uma grande defensora do ócio. E acho que a música tem um pouco esse papel, mas não só do ponto de vista do entretenimento, mas também de convocar as emoções e ser uma espécie de terapia conjunta, né? Assim, pessoas completamente diferentes que não se conhecem de lado nenhum, provavelmente pensam politicamente diferente, mas que estão a ouvir a mesma música. Eu acho que isso é bonito e é importante. Olhar para a programação do Festival de Sinos este ano e ver tantas mulheres incríveis, tantas mulheres talentosas de todas as partes do mundo, todas as cores de pele, eu acho que isso é uma preocupação do festival, é uma preocupação da programação do festival, não só a variedade de países, que é sempre uma surpresa, né? Ouvir um grupo de um país que a gente nunca ouviu falar, às vezes, né? Educar-me-nos um bocado através deste festival e, ao mesmo tempo, eu acho que é fundamental que os festivais tenham uma maior paridade, não só de gênero, mas de... A questão racial é importante, a questão da representatividade de artistas da comunidade LGBTQ, eu acho que é importante. São questões importantes, os artistas começam também a pensar nisso. Eu sei que são temas sensíveis e algum público pode achar isso frescura ou mimimi, como chamam no Brasil, mas acho que pouco a pouco vamos entender exatamente o que é que significa reivindicar essa pauta, não, dessa paridade. Demora tempo, como tudo, não é? Temos que ter uma certa paciência, mas, ao mesmo tempo, tentar provar também em cima do palco que há muitas mulheres, compositoras, cantoras, instrumentistas... Eu acho que é mais Luanda, é mais Luanda, sim. É um disco feito em Almada, mas com coração luandense e com muita inspiração luandense e da atmosfera, também multicultural que tem a cidade, não? Que é sempre uma cidade que, historicamente, sempre foi muito aberta para o Brasil e para o Congo e para outras comunidades africanas. Eu acho que esse disco reflete muito uma música feita em Luanda, até mais do que falar de Angola, falar mais de feito em Luanda. Até devia ser uma música luandense, se calhar, o título. O meu trabalho, em geral, dialoga sempre muito com Luanda, principalmente com Luanda, mas com Angola, em geral, e as questões políticas acabam por estar, também, sempre premiar a minha experiência, naturalmente, não? E, no caso, no ano eleitoral, eu continuo a achar o mesmo de sempre, não é por ser ano eleitoral que a música é importante e que a música sempre foi importante, a música angolana sempre foi importante e sempre teve uma vertente política importante, uma vertente de leitura dos tempos, até o próprio Kuduro, que, não sei se as pessoas sabem, mas está diretamente ligado com traumas da guerra civil, não é? Aquele beat, aquela agressividade, aquela expansividade, está ligada com os anos 90, com a guerra civil em Angola, que foi muito violenta, não? Então, acho que os angolanos estão muito habituados a fazer esse jogo, não? E a celebrar, como eu falava no início, apesar de tudo celebrar. Mas eu acho que esse ano é, particularmente, um ano de reflexão política, não? De entender o que é que significa isso de podermos ir às urnas, votar, o que é que ouvir, não é? Os partidos, pensar a importância de se mudar as coisas em Angola. Eu acho que isso é muito importante, não sabemos se vai ser deste ano ou não. É notório, em Londa já, nas eleições passadas, já havia um resultado eleitoral que punha muito mais nervoso o MPLA, com bastante gente a votar na Unita, por exemplo, que é o principal partido da oposição, a principal alternativa política em Angola. E eu acho que este ano e com o passar dos anos há uma coisa que é imbatível, que são as novas gerações, é o passar do tempo. E as novas gerações têm uma história, uma vivência e uma memória muito diferente das outras gerações. São gerações que já não viveram a guerra civil, por exemplo, não? Ou que já não têm uma conexão com o romantismo dos primeiros anos de Angola enquanto país. Então, essas mudanças todas vão se refletir, muito provavelmente, nos resultados. acho que é inevitável, é assim. Agora, se vai ser suficiente para haver uma mudança, e até, na verdade, não é preciso que haja uma mudança partidária, não é preciso ganhar a Unita, por exemplo, para haver uma mudança. O próprio MPLA, se for eleito, oxalá faça mudanças no país, oxalá, de uma vez por todas comece a focar no que é realmente importante, que são resolver os problemas do povo, como eles próprios diziam no início da independência. Muito obrigada, Portugal! Ana Baleia chamou a exposição AWARE palavras que brincam com o vestir e com o termo em inglês que a artista traduz como estar alerta, estar a par. A autora da exposição acredita que é preciso haver mais consciência da roupa toda que vai parar ao lixo além da que compramos. Eu chamo a exposição AWARE porque, do termo em inglês, estar AWARE, estar alerta, estar a par, não é, porque, de facto, acho que é preciso haver mais consciência da roupa toda que vai parar ao lixo, da roupa toda que nós compramos. Pronto, a minha vontade de fazer estas várias peças vem precisamente daí, de constatar durante o meu trabalho, eu estudei Design de Moda e tenho vindo a trabalhar sempre com textos, já atravessei várias áreas diferentes e, principalmente, quando trabalhava mais junto da produção massiva de roupa para grandes marcas que vendem para muita gente, etc., percebi a poluição toda e a forma como as pessoas trabalham, inclusive cheguei a ir à Índia e a falar com pessoas lá e percebe-se perfeitamente a forma como as peças são negociadas, os preços que se pagam, a forma como as pessoas trabalham e são tratadas e há sítios piores do que a Índia e, por isso, também me custa muito ver aquelas imagens do deserto, de um chile cheio de roupa, dos aterros, da forma como as pessoas não conseguem livrar-se da roupa, por isso eu acho que, se calhar, devíamos fazer um rewind e tentar não comprar tanta, já seria uma boa solução. Eu sei que muitas pessoas também o fazem roupa barata porque, compra roupa barata porque é a única que conseguem, não é, e eu percebo isso também e a moda, se for muito cara não chega a todos, mas acho que podemos selecionar melhor. É um conjunto entre os artistas, os cientistas e todas as pessoas ligadas às várias vertentes que trabalham com resíduos ou que podem usá-los, acho que está muito na ordem do dia e acho que tem que se pensar nisso e acho que é importante, aquelas imagens são mesmo um pouco chocantes, pelo menos para mim, não é, vermos um deserto, se procurarmos nomes dessas terras são sítios lindos, mas se procurarmos lixeira neste deserto depois vamos parar num sítio horrível onde as pessoas vivem, depois toda a forma como também socialmente as pessoas estão a organizar à volta daquilo também é bastante preocupante e decadente. Acho que sim, acho que o trabalho dos artistas, dos cientistas, dos jornalistas, todas as profissões podem fazer a sua parte e acho que pode ser que faça a diferença, eu tenho esperança. Tinha pensado fazermos uma peça mais escultural, digamos assim, uma escultura escultórica e tinha preparado material para isso, mas vamos fazer uma coisa mais pequenina, um bocado mais formatada, mais igual para todos, mas deixar, mas ser muita gente também é importante porque se eu estou a querer passar uma mensagem, não é, não quero passar só a 10, quero passar ao maior número possível de pessoas, portanto, o que eu vou fazer com eles é fazer uma visita guiada aqui pelas várias peças da exposição, falar de cada uma, eu vejo esta exposição como cada uma das peças fala um bocadinho de uma fatiazinha deste problema e falar com eles sobre isso e depois passar para o workshop e eles fazerem qualquer coisa que o levem para casa e que possam de vez em quando olhar para aquilo e lembrar-se, é verdade, a questão da roupa. É muito importante porque martelo assim fica, não é? Exato, exato, sim. Às vezes são eles que falam aos pais e aos professores e pronto, eu acho que é bom fazermos isto com as crianças também. Mesmo que o resultado artístico não seja fantástico, a mensagem é a mais importante. A voz da cantora portuguesa, Alina, entra no soce com o piano e sintetizadoras do produtor e músico catalão Raul Refri na abertura do Festival Músicas do Mundo em Porto Covo. Aqui há várias coisas que podemos dizer. Uma, obviamente, é um festival que nos gosta muito a dois, porque é certo que representa uma visão da música tradicional muito aberta, que é a mesma que temos nós. E depois, como dicas antes, este concierto era para o 2020. E depois, todos estes conciertos que não se podiam fazer, quando os fazerem, têm como uma carga distinta, porque é algo como que representa haver saído de um momento, pois, bom, já sabeis, um momento muito negativo socialmente. Foi um momento muito difícil para todo o mundo. Eu não diria só para a cultura ou para a música, mas para todo o mundo. Todo o mundo teve familiares que enfermaram ou que não o superaram. E, depois, também, tem gente que perdeu muito trabalho e muito dinheiro por culpa da pandemia. Então, é uma celebração poder tocar em um festival como este e poder tocar um concierto que teníamos em 2020. Por exemplo, agora te poderia dizer, me gosta muito tocar o sampler ou o sintetizador, mas quando o llevo tocando um tempo de golpe, talvez amanhã te digo, não, hoje me gosta o piano. Cada dia é distinto, cada dia tem uma relação com o instrumento e contigo mesmo e com Lina e com as gaviotas distinta. Eu acho que sou uma pessoa distinta cada dia, ao final. Eu gostava muito. Eu penso que o Raul também. Portanto, é algo que estamos ainda a falar sobre isso e sobre o que é que será o futuro. Mas, sinceramente, hoje é o FMM de Sines. Eu acho que hoje temos toda a nossa energia aqui e estamos muito contentes por vir aqui representar o nosso projeto e cantar e falar também, porque também é poesia. Portanto, estamos muito felizes. Sim, eu acho que todos temos a liberdade de poder criar em volta do que é tradição e de trazer estas novas sonoridades e perceber que há um caminho a percorrer e que pode também ser bastante sensível ao ouvido e às emoções. Penso que a emoção é o que transporta a música e o que nos faz fazer algo distinto e livre, que eu acho que fazê-lo livre também é algo importante. Inspirado na árvore predominante nas ilas de Cabo Verde, a Cássia Maior é um coletivo criado por dois jovens músicos caboverdianos residentes em Portugal. A Cássia é um projeto que demonstra, é um espelho das nossas vivências, daquilo que nós, como caboverdianos, vivemos, tanto lá em Cabo Verde como cá fora, em Portugal e noutras paragens. O povo carregulhante costuma ir, né? E é isso, a Cássia nasceu no final de 2020, tem vindo a evoluir cada vez mais, as músicas começam a ganhar cor, começamos a produzir, estamos aí com o álbum a... Quando é que se aconestou o álbum? Brevemente, antes do final do ano, vai estar aí nas ruas. E pronto, essa ideia tem evoluído gradualmente no seu tempo e estamos muito felizes com o resultado que tem. Vocês têm tido grandes colaborações, não é? Com a Chupa Psicadélica, com a Débora, exatamente. Diana Rosa, Mónica, o Danilo e ainda mais outros convidados aí, surpresa, grandes nomes da música de Cabo Verde. Para nós é um orgulho eles poderem participar no álbum, que não queremos revelar já, queremos deixar uma surpresa quando o álbum sair. E tem sido um processo incrível, toda a construção deste projeto e estamos a ver cada vez a ganhar mais força, mais pujança. Quando é que vocês são agora em palco, ao vivo? Hoje vamos ter dez. Pronto, temos quatro cantores, a banda somos cinco... É isso, nove, dez. É uma estrutura pesada, não é? É, sim, é maior, tem que ser maior, cada vez maior. E hoje em dia, a gira é que vemos a música aboverdiana nas mais variadas formas e formatos e estilos e sonoridades. Isso é super interessante e acho que é muito agregador para a nossa cultura, para aquilo que é o Cabo Verdeano. Couve de tudo, come de tudo, bebe de tudo. Uma panóplia gigante de músicos que nos influenciam na nossa música. Cozinhado, cozinhado. Pronto, nós quando fazemos a música nunca pensamos, vamos tentar fazer isto parecido com aquilo, ou aquilo, não. Somos completamente, inteiramente sinceros com aquilo que nos vem à cabeça, o que a inspiração nos transmite. O que fazemos e deixamos acontecer no seu tempo. Há músicas que são mais rápidas de fazer, outras que têm o seu tempo, demoram um bocadinho mais. Mas nada é forçado, deixamos sempre a inspiração, falar por si. E as nossas influências estão lá, todas misturadas. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto